Olá galera, tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês Para falar das novidades do Vitória que vem acontecendo atualmente Eu achava que o Vitória ia ganhar do Barcelona de Leus Mas vou falar alguns jogadores que deveria estrear Alguns reforços do Vitória que deveria estrear Eu botaria para jogar o lateral Raul Cáceres Muito melhor que Zeca Que paixão é essa do treinador para o Zeca? Zeca não marca ninguém Eu botaria o lateral Raul Cáceres Eu botaria o atacante Alejandro Que veio do Red Bull Bragantino Eu colocaria outros reforços Caio Danta não dá para jogar Enquanto o Vitória ficar com esse time Que jogou a Série B Vai ficar difícil Então eu botaria outros jogadores A Rodrigo Andrade vai ficar Os 50 a 45 dias de fora do time Então Rodrigo Andrade não vai jogar Então é isso galera Mais um vídeo para deixar vocês bem informados Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva Tamo junto Fui Até o próximo vídeo Fica na paz Fui Tchau Fui 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 Fui